Ricardo, agora queria trazer aqui pra essa questão que nós estamos passando no Brasil, né? Desde a vitória do candidato petista, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não tem ainda um posicionamento por parte do presidente Jair Bolsonaro. Até então a gente vê o mercado reagindo positivamente em relação à vitória de Lula, mas temos essa incerteza ainda dos próximos passos, do que pode acontecer. Até porque a gente está vendo uma grande manifestação nas rodovias em relação a muitos caminhoneiros pró o candidato Jair Bolsonaro e há um risco de uma ruptura institucional do Brasil acontecer. A gente não pode descartar essa possibilidade, até porque existe esse risco de uma ruptura institucional. Eu queria entender como que a comunidade internacional poderia reagir a toda essa questão que ainda está muito nebulosa aqui no Brasil. Pois, num primeiro momento eu penso que a reação foi muito positiva, como você disse, Paula. Basta olhar para o real, faça o dólar, por exemplo. Basta olhar para o índice do Bovespa. Foi uma reação positiva. Por um lado, o facto de Bolsonaro não se ter pronunciado acabou por ser bom, porque ele poderia de imediato ter adotado uma postura negativa face a tudo isto e ter dito que não aceitava, que não estava de acordo. Isso teria sido muito mais negativo. Ele também tido o seu silêncio. No entanto, à medida que o tempo passa, olhando desde fora, este silêncio parece cada vez mais perigoso, no sentido em que pode ser um silêncio de quem está à espera, a ver como é que tudo se desenvolve, para depois então tomar uma posição, a ver se ainda há espaço para poder tirar uma, para poder adotar uma postura de forma a ganhar alguma vantagem dentro do que será a sua agenda política. Vamos ver. Esta situação nas estradas, que nós também temos acompanhado aqui desde fora, ainda não é preocupante, porque não está ainda claro de que isto seja um movimento organizado, ou seja, centralizado. parecem ser movimentos espontâneos que têm surgido e não parte de uma estratégia global, centralizada, que isso sim seria mais grave. No entanto, sim, começa a gerar alguma preocupação este silêncio de Bolsonaro. Eu penso que o Brasil, com uma transição bem feita, com Bolsonaro a aceitar os resultados, com Lula a assumir a posição e esperando-se que não vá adotar uma postura muito radical, já que também terá como contrabalanço o que aconteceu no Senado, os governadores dos Estados, etc. Penso que isso seria muito positivo para a economia brasileira e poderíamos esperar nos mercados a continuação desta dinâmica de subida que se registrou nos últimos dois dias. Caso continuem a pairar estas dúvidas e o silêncio de Bolsonaro e a continuação de alguma instabilidade que se reflete, por exemplo, através destes bloqueios das estradas, então a ansiedade começará a crescer e a ganhar alguma tração entre os investidores e isso poderá ser negativo.